Olá estudantes da segunda série, eu sou professora Ilana aqui do Centro de Mídias e eu sou professora de vocês de Educação Financeira em Conexão, lembrando que o nosso aprofundamento é a Matemática Conectada, a nossa unidade curricular é a Educação Financeira Sustentável e nosso componente é a Educação Financeira em Conexão, lembrando que essa UC, essa unidade curricular, ela tem quatro componentes e eu sou professora de um deles, nós estamos na última semana aí, no último dia da semana, falando bem, em uma sexta-feira e eu vou continuar a atividade 3 e agora falar de juros compostos, esses juros ele, então nós aprendemos a ler boleto bancário na atividade 3 no desenvolvimento, nós aprendemos a ler uma fatura de cartão de crédito e agora nós vamos ver como trabalha esse juros rotativo, o juros sobre juros, que é uma coisa legal juros sobre juros se a gente tiver uma aplicação, mas se a gente tiver que pagar esse juros sobre juros, aí vai doer no bolso, então eu vou explicar para vocês a diferença do pagar e do ganhar sobre o juros sobre juros, vocês vão ver aí a diferença, como que é visível aí a diferença. Vamos lá então para a nossa aula de hoje, nós estamos na atividade 3, no desenvolvimento, vou pegar a canetinha aqui, voltou, peraí, só um minutinho gente, aqui a canetinha está aqui embaixo, então começou aí essa atividade 3, ela começou com a introdução, o que nós fizemos na introdução? Nós convidamos o Heitor e a Suelen da escola de Caçapava, e a Suelen, nós convidamos o Heitor e a Suelen para fazer um jogo com nós, um jogo de educação financeira, e eles vieram aqui nos estúdios e brincaram aí, fizeram esse jogo com nós, eles ainda não deram o nome do jogo porque na sistematização eles voltam para falar com a gente, e aí eles já fizeram na escola deles, eles vão contar como foi lá na escola deles, e aí eles já vão dar o nome para esse jogo, então eles fizeram esse jogo na introdução, tinha um monte de cartinhas, eles tinham que pagar conta, pagar multa de boleto atrasado, comprar tênis, comprar tablet, e também tinha algumas receitas, alguns ganhos, eles ganharam bônus da família, então tinha alguma, numa trilha, né, a gente fez uma trilha com eles, numa trilha aí de 20 casinhas, de 20 casinhas, eles tiveram que andar e passar por cada uma, por cada etapa dessas casinhas, pensando aí nas contas a pagar e contas a receber da vida, né, da vida deles, daqui 5 anos, daqui 6 anos, 7 anos, a gente vai ter conta para pagar, e aí a gente vai passar por essa trilha financeira, podemos chamar assim de trilha financeira, enquanto eles não dão o nome, mas no final aí da atividade 3, eles voltam para contar para a gente, para sistematizar como foi. Então essa foi a introdução, o desenvolvimento aí a gente começou a falar de boletos, então eu expliquei a ler aí um boleto de conta de consumo mesmo, conta de água, de luz, de gás, como se lê, como se interpreta graficamente aquelas, aquelas contas todas, depois eu expliquei aí a fatura do cartão, o que vem nas instruções, né, que é muito importante a instru... opa, instru não, é muito importante aí a instrução aí do cartão de crédito, quanto que ele vai cobrar de juros, e hoje a gente vai aprender a calcular esses juros, então preparem aí a calculadora calcular juros, é a aula de hoje aí o desenvolvimento 4, a gente está no desenvolvimento 4, preparem a calculadora, preparem aí a caixola de vocês, porque a gente vai aprender a fazer cálculo de juros. Então vamos lá, o objetivo é contextualizar as taxas que são cobradas em boletos bancários, e na fatura aí do cartão de crédito, eu ensinei que o cartão fatura a conta, né, porque a gente paga o mês subsequente, por isso que chama fatura, e não um boleto bancário, um boleto aí, a conta de consumo, e não é uma fatura, o cartão de crédito ele fatura a compra. Então vamos lá, esse é o objetivo da aula. Então vamos entender o ciclo das cobranças que são geradas quando o pagamento do cartão de crédito não é realizado de forma integral. Então eu apresentei para vocês que pagar de forma integral era sempre a melhor opção. Pagar de forma integral. Que é pagar o total, né? Pagar o total. Porém, há algumas coisas que acontecem imprevisíveis no nosso mês, e a gente não consegue pagar ela total, e a gente parte para o mínimo, a gente paga aí 10%, 11% do valor da fatura, e o que será que está gerando isso? Que tipo de juros gera isso para o nosso bolso e para o banco? Que tipo, o que ele ganha com isso emprestando, né, em modo assim de dizer, esse dinheiro para nós, porque a gente não tem como pagar aquele mês. Que tipo de negociação financeira acontece sem a gente perceber? Porque ela vai acontecer e vai mexer aí no nosso orçamento de forma imprevisível. Então vamos lá, vamos entender o ciclo das cobranças que são geradas quando o pagamento do cartão de crédito não é realizado de forma integral na data do vencimento. O montante é o valor total da fatura. Se o cliente do provedor optar pelo pagamento mínimo, eu apresentei aí uma conta, né, que o pagamento mínimo era 10%, então o total era 396, e você podia pagar 39,60 de mínimo. Eu apresentei essa conta. Esse valor deve ser subtraído do montante, e o saldo retorna com crédito rotativo. Aprendemos aí uma palavra nova, crédito rotativo. O que será que é crédito rotativo? Será que todo mundo já sabe o que é crédito rotativo? Isso é uma palavra fácil. O que significa rotativo aí na cabeça de vocês? Então, o saldo retorna como crédito rotativo na fatura do próximo mês. Sobre esse valor, multiplique a porcentagem referente aos juros, de acordo com a indicação na fatura. Então é muito importante cada instituição bancária ter uma instrução. E essa instrução é muito importante a gente fazer a leitura aí, se a gente for pagar o mínimo, porque senão a gente pode cair em armadilhas. Em armadilhas que eu digo contra nós mesmos, porque a gente vai achar que é uma coisa e é outra. Então esses desvios aí do nosso conhecimento é bom a gente correr atrás da leitura, e fazer a leitura de tudo que aparece aí, principalmente quando fala de dinheiro. Calcule também, então sempre quando a gente recebe uma fatura de um rotativo, de um crédito rotativo, a gente não tem só o juros sobre juros, que a gente chama aqui na matemática financeira, juros compostos. Como eu disse no começo da aula, ele é ótimo se a gente tiver uma coisa, compostos, ele é ótimo se a gente tiver uma aplicação, mas se a gente tiver que pagar esses juros compostos, ele sai muito caro para a gente. Não só o juros composto é cobrado numa fatura de cartão de crédito, como também o IOF. O que é o IOF? É o imposto sobre operação financeira. É o imposto aí que a gente acha que é irrisório, que não é nada porque 0,38, o que é 0,38? É pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho vai virar grandão, e a gente tem que transformar esse 0,38% em um número decimal na hora que a gente for calcular. Então, se a gente pega 0,38%, qual é o número decimal que a gente calcula aí? 0,38% é 0,38 sobre 100. Quando a gente for fazer a conta que a gente vai fazer daqui para frente, a gente vai pegar 0,0038. Por quê? Porque a gente está falando aí que é 0,38%. Então, quando a gente for multiplicar, se a gente não for usar o sinal de porcentagem, a gente pode usar aí o sinal de decimal, indicando por 0,038. É isso. Fora esse IOF, que é o imposto das operações financeiras, a gente tem o diário, o diário de 0,082%. Também a gente falar 0,082? Não é nada. E se a gente for calcular aí esses juros, o montante mais os juros compostos e mais todos esses mini juros aí de 0,0, vocês vão ver aí que vai dar um montante bem significativo aí no final do mês, que são contas que não estavam previstas no nosso orçamento e ele vai acabar caindo no orçamento realizado se a gente fizer essa... pagar atrasado, né? Ou pagar com o mínimo. Vamos transformar 0,082% também em número decimal para vocês verem como o número é muito pequeno. E mesmo sendo um número muito pequeno, ele vai fazer diferença aí no nosso bolso. Então a gente tem 0,082% vai dar 0,000082. A gente vai multiplicar por isso. E aí a gente fala assim, é um número tão pequenininho, 0,000082. Será que vai fazer diferença no nosso bolso? Não é muito. Então a gente vai fazer aí uma simulação para vocês verem que esse valor, ele tem seu significado. Então calcule também o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, mensal de 0,38% e o diário aí de 0,082. Se a gente fala diário e a gente atrasa no mês, então a gente já tem que multiplicar esse por 30, porque é 0,0082 por dia. Ele fala aqui, diário. E o diário de 0,082%. Some todos os valores resultando na quantia devida a ser paga na próxima fatura. Então fora você gastar, você não vai poder gastar nada. Sem você gastar nada no cartão de crédito já vai vir acrescido tudo isso. Quando vocês verem os valores, vocês vão falar, nossa, meu Deus. Então se pagar o mínimo, tome muito cuidado na hora de fazer uma outra compra, de assumir um outro compromisso aí com o cartão, porque vai ter efeito. Chame atenção ao fato de que para a próxima fatura, além desses valores, serão contabilizados os gastos no período. Isso que eu acabei de falar. Se você fizer alguma compra, óbvio que essa compra aí vai aparecer nos gastos do período. Ah, eu passei lá no mercado, no carro de aplicativo, já estava cadastrado meu cartão de crédito e ele foi. Então esses valores, obviamente, todos os juros e todos os impostos sobre operações financeiras vai estar calculado em cima, mais o seu gasto aí, as suas compras realizadas nesse mês. E não esqueçam das compras parceladas. Então se a gente fez aí uma viagem e parcelou em 10 vezes e já faz 4 meses que a gente viajou, a gente até esquece. Mas ela consta lá na fatura. Então se a gente fez uma viagem, vou até anotar aqui, uma viagem e pagou em 10 vezes no cartão de crédito e a gente já faz uns 4 que viajou, com certeza aí, possivelmente, já passou e a gente nem vai lembrar dessa viagem. Só que ela consta ali no cartão de crédito e ela também vai contar como uma parcela, como um gasto, na verdade é um gasto previsto, então a gente sempre tem que contar esses gastos previstos nas parcelas realizadas. Vamos então para a mão na massa, preparem aí o papel, a calculadora, a caneta de vocês. Vamos partir para o exercício, para vocês verem aí como funciona. Uma pessoa recebeu uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 1.000. Então está aqui, ela comprou R$ 1.000 e o valor mínimo a ser pago, R$ 150. R$ 150,00, ela não tinha o valor total para pagar, ela pagou R$ 150,00. Os juros aí do mês, ao mês, é de 12%. Já vamos transformar esses juros aí de 12% em número decimal para a gente multiplicar. E se ela optar pelo pagamento mínimo, qual será o valor da próxima fatura? Quanto será que ela vai pagar aí na próxima fatura? E ainda, veja, se ao descontarmos o valor mínimo, obteremos R$ 850,00. Da onde veio esses R$ 850,00? Para vocês estarem em conexão aí comigo, eu paguei só R$ 150,00. Então, desses R$ 100,00, desses R$ 1.000,00, eu paguei só R$ 150,00. Então, ficou me restando aí R$ 850,00. Então, esses juros rotativos vai ser em cima desses R$ 850,00. E como que eu calculo aí esses juros rotativos? Esse juros rotativo é 1 mais 0,12. Por que 0,12? Porque é 12 por cento, né? Então, 12 sobre 100 é a mesma coisa que 0,12. E esse 1, professora, da onde você tirou esse 1? Esse 1 mais é da fórmula de juros compostos. Já já a gente vai passar por essa fórmula. Então, 850 vezes 1 mais 0,12. E aí a gente vai descobrir os juros sobre o rotativo. Vocês lembram quanto era o IOF mensal? O IOF mensal, 0,38%, que vai dar... Nós vamos pegar os 850 e multiplicar aí por 0,038, que é o IOF mensal. E o IOF aí de 30 dias, como que a gente vai calcular, hein? A gente vai pegar os 850... Opa! Os 30 vezes... Opa! Os 30 vezes 0... 30 dias, tá? O mês aqui que eu falei lá, 0,0080... Mais um 0... 82%. E aí eu deixei aí a tabela, então no repositório vai ter uma tabela vazia pra vocês preencherem. Então tem aí o juros sobre o rotativo, IOF mensal, IOF diário pra 30 dias e o valor da próxima fatura. Eu deixei essa tabela aí pra vocês lá no repositório. Também deixo aqui pra vocês tirarem um print, se vocês quiserem, como tá no YouTube. Pode tirar, vou até tirar aqui a... Passar a borracha. E aí vocês podem tirar o print e aí colocar no diário de bordo de vocês e preencher. Lembrando que todo esse material aí tá no nosso mapa, que é o material que tá com o professor. E vou mostrar pra vocês as continhas. Depois a gente... Eu vou mostrar a calculadora pra gente fazer uma por uma, tá bom? Então vamos lá, ó. 850 vezes 1 mais 0,12... 952 de juros sobre o rotativo. Então vai ficar aqui, ó. 952. O IOF mensal, 850 vezes 0,038, R$3,23. E o IOF diário pra 30 dias, nós vamos pegar o 0,082%, multiplicar por 30 e multiplicar por 850, vai dar 2,09. Somando tudo, 952, 102, 3,23 e 209. Nossa fatura sem gastar nada. Então, no mês anterior era mil. Nós pagamos 150. No mês seguinte, no mês seguinte, sem gastar nada. Nada, nada, nada. Nós vamos pagar 1.059,32. 1.059,32 de jurigos aí, de juros. Lembrando que esses 850 já era o que a gente tinha gasto, né? O resto aí, esses juros aqui foi o que foi acrescido, acrescido aí a nossa fatura. E eu acho isso um valor bem significativo pra quem não gastou nada, nada, nada. Eu vou abrir a calculadora pra gente fazer essas contas, pra vocês verem como que dá. Se a nossa... Aí, ó, eles são muito ligeiros, adoro esse estúdio, porque eles são muito ligeiros. Então, nós fizemos essa conta aqui. 850 vezes 1,12. 952. Então, na primeira linha que tava escrito juros sobre o rotativo, 952. Espero que deu aí pra todo mundo ver aí, ó, tá aí na telinha. Próxima conta. O IOF mensal era 850 vezes... A gente perdiu o... Vezes 0,0038. Esse é o IOF aí, por cento. Tá aí, ó, 3,23, que era o valor que tava lá, deu certinho. Só tô fazendo pra vocês verem que esses valores não saíram aí do nada. Aí, a gente tinha 850 vezes 0,000 mais um 0,82 vezes 30 dias. Tá aí, 2,09. Se vocês... Se a minha direção puder pôr lá no PPT, por favor. Tá aí, ó, 2,09, 3,23, 952. E se a gente fizer a soma, 1.059. E 32 centavos. Tá aí, então, esse é o exercicinho aí que eu deixo pra vocês pensarem, refletirem, se questionarem, né? Como será que é feito se a gente pagar, se a gente for pagando o mínimo, esse é do mês subsequente, se a gente pagar o mínimo do mínimo, e o mínimo do mínimo, quanto que essa dívida vai estar daqui 4 ou 5 meses, né? A gente tá falando de um mês aí. E depois, como que ela vai estar? Então, fica aí a minha dica pra vocês se questionarem, refletirem sobre o bom uso do cartão de crédito. Tomem cuidado aí com o cartão de crédito. Mas tem mais um exercicinho aí. Vamos só deixar as reflexões, ó. Para saber quanto a pessoa pagou de juros, temos o seguinte, 952 menos 850, vai dar aí o 102. É preciso analisar que de que forma os juros e taxas impactam aí no nosso orçamento. São valores realizados e não previsíveis. Realizados. Eles não são previsíveis no nosso orçamento, geralmente não. O que acontece quando uma pessoa entra nesse ciclo de pagamento mínimo que eu acabei de falar pra vocês? Isso a gente tá falando no mês subsequente. e daqui 4 meses a gente vai ficar pra mínimo, 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 mínimo. Quanto será que vai sair essa dívida aí daqui 4 ou 5 meses que a gente não tem como pagar e a gente tá com a corda no pescoço, como diz aí o ditado popular. E por que acham que isso acontece, né? O que vocês acham que... Por que que isso acontece? Esse juros sobre juros, esse empréstimo aí entre aspas que o banco faz aí pros clientes. Você acha que é vantajoso pros clientes ou é vantajoso pras instituições financeiras? Como que a gente vê isso? Claro que pro cliente se ele não tem dinheiro óbvio que ele vai precisar pagar o mínimo que é melhor ele pagar o mínimo do que não pagar nada, né? Mas como será que isso... Como será que você vê esse... Essa educação financeira? Como será que você vê isso? Vale ressaltar que além dos juros existem as taxas. Daí a importância da leitura e da compreensão da fatura para saber a melhor opção de pagamento foi o que eu falei sempre, sempre leiam as instruções senão a gente acaba caindo aí numa cilada, né? Sem a gente perceber a gente acaba caindo numa cilada. Então vamos lá. O que aconteceria se a pessoa do exemplo anterior não pagasse o cartão no próximo mês? Vamos considerar que não houve despesa. Então o que você acha e anota no diário de bordo de vocês compartilhe comigo nas minhas redes sociais ou no canal aqui do Centro de Mídias ou com o seu professor o que aconteceria se a pessoa não... se a pessoa de exemplo não pagasse o cartão? Vamos considerar que não houve despesa. Então ela estava devendo R$ 1.059 ela... Era R$ 1.059 creio eu. Deixa eu só confirmar. R$ 1.059,32 e aí ela não pagou nada como será que é feito esse cálculo? Vai pegar o R$ 1.059 e R$ 1.059 vezes 0,12 depois R$ 1.059 vezes o IOF R$ 1.059 vezes 30 vezes o IOF diário e aí a gente vai somar. Quanto será que ela vai pagar? Eu acho que ela vai pagar o valor significativo. Caso o pagamento não são cobrados ele vai para o rotativo como eu já disse então até no mínimo ele vai para o rotativo que são chamados de juros compostos. E as taxas também são cobradas aí sempre no rotativo. E matematicamente falando que é a parte que eu mais gosto aí da educação financeira é o lado da matemática a gente tem que o montante o montante é o C do capital o capital geralmente é quanto a gente está devendo ou quanto a gente está investindo quanto a gente vai aplicar. Então o capital naquele caso era os R$ 850 lembra que eu falei que tinha um mais? Um mais aqui da fórmula então o capital mais um mais aqui é a taxa de juros que no nosso caso aí era 0,12 né? Então aqui vai ser um mais vai ser a taxa de juros e o N aqui é o tempo o prazo aqui no nosso caso no tempo era um então se a gente for colocar lá então aqui o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao N que é o mês seguinte elevado a 1 esse aqui é o nosso montante dos juros tá aí levando aí essa fórmula pra matemática e pra pra área que eu gosto e aí nós vamos aplicar os juros compostos como eu comecei a aula falando agora de investimento então se eu estou investindo é muito legal que esse juros composto ele retorne esse dinheiro pra mim agora pagar pro banco ou pagar pra alguma instituição financeira já não é muito bacana mas se eu recebo isso em retorno é legal e eu vou mostrar pra vocês um exercício do Enem aí um Enem e uma educação financeira tudo misturado vamos lá o Enem de 2011 um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$500 então ele vai aplicar R$500 para isso pesquisa o rendimento e o imposto a ser pagos em dois investimentos poupança e CDB poupança tá aqui e CDB CDB é o certificado de depósito bancário e as informações obtidas estão resumidas no quadro então a gente tem a poupança com rendimento mensal de 0,560% e o CDB com rendimento de 0,876 então o rendimento se só tivesse essa parte aqui se só tivesse essa tabela a gente já ia para o rendimento maior 0,876 só que não as informações elas são complementares a gente tem um imposto de renda que a gente paga também no caso da poupança o imposto de renda é isento mas no CDB não 4% sobre o ganho e aí o que será que é melhor ter menor rendimento mensal e ser isento do imposto ou ter um maior rendimento mensal e pagar 4% sobre esse ganho uma questão muito bem elaborada aí do Enem que eu gosto bastante as alternativas para o jovem investidor ao final de um mês a aplicação mais vantajosa é A a poupança pois totalizará o montante de 502,80 B a poupança pois totalizará o montante de 500,56 reais centavos C o CDB pois totalizará o montante de 504,38 D o CDB pois totalizará o montante de 504,21 centavos ou E o CDB pois totalizará o montante de 500,87 reais o que será que vocês acham sobre A, B, C ou D tem uma continha para fazer eu vou deixar isso para casa para vocês fazerem em casa ela está feita aqui mas eu vou deixar isso para casa vou passar o agora é com vocês que também tem agora é com vocês que eu acho que vai ficar mais legal se vocês pensarem aí como resolver essa questão e não eu já dando a resposta o agora é com vocês então tem um capital de 4 mil reais foi aplicado a um juros com taxa de 10% tomando cuidado aqui com ao ano e ao mês tá quais serão o montante e os juros gerados após 3 anos então se aqui está em ano e aqui está em ano não tem problema nenhum aí a gente vai substituir na fórmula qual que é o capital qual que é a taxa qual que é o tempo né então a gente precisa achar aqui o que é o tempo a taxa e o capital se a gente acha isso a gente tem aí o montante um capital de 4 mil qual será o montante queria que vocês fizessem aí na sala com o professor de vocês espero que vocês consigam muito obrigada pela companhia não esqueça aí de avaliar nossa aula e é isso gente até a próxima semana a próxima